Falar com você que o Projeto Tamar, com 40 anos de atuação premiada na conservação marinha, foi homenageado pela TV Aratu com o prêmio O Bem Transforma, na categoria Meio Ambiente e Natureza. É um destaque do Minuto 1 de hoje. Boa noite, Lucas Pereira. Boa noite, Pablo. Minuto 1 na área com mais uma matéria especial da série O Bem Transforma. Dessa vez, eu trago o vencedor da categoria Meio Ambiente e Natureza, que foi o Projeto Tamar. Desde 1980, o projeto atua na preservação e pesquisa das tartarugas marinhas e que há mais de 40 anos cuida desse importante ecossistema. A repórter Lorena Souza conversou com um oceanógrafo e uma estagiária do projeto que falaram sobre a experiência de trabalhar no Tamar. Você confere essa reportagem e todas as outras do Projeto Bem Transforma lá no nosso portal. Eu volto com você, Pablo.